Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu não tô na minha casa, eu não tô no meu habitat natural, eu tô em São Paulo. Eu vim aqui pegar o meu passaporte que ficou no consulado, pra eles carimbar o visto de estudantes. Tô indo lá agora. Será que dá tempo de eu chegar lá? Porque eu tô atrasado já. Tem que contar que tem uma pessoa especial que vai vir buscar a gente, mas eu já converso sobre isso. Os moleque tão tudo lá embaixo, só falta eu, pera. Alô? Sobe aqui no quarto com o cartão, eu esqueci a folha do consulado. Ai, meu Deus do céu. Você também não lembrou? É daqui, ó. Ó. Pra que é esse aí? Vou pegar o passaporte. Vamos deixar o seu aqui. Tô brincando, vambora. Por que eu mato? Ninguém sabe por quê. Depois de viajar por 40 minutos, o Waffer dormiu muito no carro, a gente chegou aqui em Santos. Estamos subindo aqui pra uma área secreta. Santos é São Paulo também? É, Baixada. São Paulo capital, São Paulo Santos. Tem o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Acordou, Flor? Quer ajuda? Não. Tô acordado, bom dia. Tô acordado. Abriu uma luz assim, parecia que era o céu. Porta de manteiga, não é igual a da sua casa, é só almoçada, né? Fechadura do mundo digital? Aqui é a nossa sala de marketing, tá? Meio balançada. Aqui a gente faz os vídeos, unboxing, view. Aqui nas nossas mesas. Ah, Fih. Oi. Você conhece o seu logo? Conheço. É igual do meu teclado e do meu mouse. E aí? É um? Eu acho que eu queria. Pra mim? De presente? E aí? Vamos colocar ele na mesa ali pra vocês todos. Pô, eu só tinha visto foto. Ficou animal, bonitão pra caramba. Ele é pesado mesmo. Parece que ele é metade, parece que ele é branco. É, esse é o novo. O mousepad é o novo que tem. Bonito? Bonito. Muito louco. Ah, ele veio com uma caixinha. Caraca, ô. Tudo isso no mousepad? Tudo louco. Deixa eu fechar o barulho. Deixa eu fechar o barulho. Olha a diferença. Gente, fomos convidados pra conhecer o escritório da Razer, né? Que no caso, é a empresa que faz os teclados e mouse que eu uso lá em casa. Faz essas luzinhas assim, ó. Que vocês estavam vendo. Só que aqui tá. A gente ganhou um presente. A gente ganhou um presente exclusivo. Acabaram de chegar aqueles mouse brancos e aqueles teclados brancos. E eu ganhei. Eu ganhei. Mas não é só isso. A gente vai conhecer o dono da Razer. Eu não sei nem se a gente pode filmar ele, mas a gente tá indo lá agora. Olha. Eu tô gostando. Mas vamos lá. Vamos comer? Queria compartilhar que eu ganhei o kit branco da Razer. E o Afri ganhou o kit preto. Então, automaticamente, eu ganhei dois. O branco e o preto, porque eu vou roubar do Afri. Aí eu ganhei o de metal. Eu ganhei o de metal também. Por que você não rouba dele? Eu não tenho o que acende, ele já tem o que acende. Eu vou te dar um lantero pra acender. Tá bom? Não tem graça. É sério, não rouba não, Edu. Conhece a gente, né? Eu sei que vocês vão comer uma costela e um chocolate thunder. É isso? Não, não mudou já, né? Mudou. Jumbo. Jumbo? Qual é jumbo? Eu não sei. Eu não soube em outback. Subindo. Chegando. Chegando. Espera mais um pouquinho. Chegamos. Pesado? Bastante, viu? Que cara é essa, amigo? Tava dormindo. Gostosinho, né? Muito. O que é isso aqui? Não tinha uma cueca que tava jogando no chão. Não, não é cueca. Chegamos no hotel. Passamos o dia todo em Santos. Bem no escritório da Razer, né? Que no caso é a marca que faz aqueles mouse, mousepad, teclado que brilha. Mano, que louco. A gente conversou até com o dono da Razer aqui do Brasil. Ele deu uns presentinhos pra gente, mas não é presentinho normal. É um presentinho exclusivo. Eles deram uma linha pra gente que não existe no Brasil. Nós fomos os primeiros a ganhar. Meu Deus. Que louco. O cara tá chegando aqui daqui a pouco e eu vou abrir pra vocês verem. Tá bem? Tô, eu quero ir no banheiro. Eu tô jogando esse banheiro, eu preciso ir no outro banheiro. Tchau. Você vai abandonar? Eu acho que o quarto não está preparado pra fazer necessidades. Eu vou, vamos no shopping daqui a pouco. Eu vou com você, mas preciso ir no banheiro. Beijo. Eu vou na loja da sua amiga. É? Que amiga? A Apple. Que é muito cara, tem que ir nos Estados Unidos. Aí, ó. Chegou tudo. Olha o meu mouse, meu mousepad, meu fone e meu teclado. Eu vou montar tudo agora. O que eu achei mais da hora do mousepad é que ele vem numa caixinha pra meio que proteger o mousepad. E ele tem dois lados. Tem um lado áspero pra você usar um pouco mais devagar e depois tem um lado mais liso pra você usar o mouse mais liso. Mano, eles fizeram um mousepad duplo. Dois mousepads em um só. Eu achei muito louco. E eu não tinha parado pra pensar, mas aquela caixinha que vem com o mousepad é perfeito pra mim que viaja, porque eu vou poder guardar o mousepad de volta na caixinha. Ele não vai estragar, não vai ficar sujo, nem vai quebrar. Muito bom. Todo feliz, hein? Lógico, eu nunca tive um tecladão desse aqui. Sempre quis ter um teclado que brilho escuro. Finalmente, terminei de instalar. É assim que ficou o meu setup aqui na viagem. Obviamente, eu vou colocar ele lá em casa, mas por enquanto eu vou utilizando ele aqui. Mano, o negócio é muito louco. Você consegue controlar. Você tem um aplicativo dentro do computador que você consegue controlar as cores e consegue fazer com que ele se movimente da maneira que você quer. Eu posso simplesmente colocar ele pra onde eu clicar e iluminar, ou eu posso deixar ele iluminado do jeito que eu sempre deixo, que é aquela ondinha toda colorida. O negócio é que a marca é boa. O negócio é que um dia ele estava assistindo um vídeo meu e aí eu estava lá nos Estados Unidos e comprei um mouse deles. E aí eles foram assistir e viram que eu gostava pra caramba da marca. E eles falaram, mano, vou chamar o Edu aqui e vou dar o kit lançamento pra ele porque o cara gosta mesmo da marca e eu gosto mesmo. Fiquei feliz. E o Portugal também ganhou, ó. Lógico, eu ganhei também. Lançamento também. Só que não é da mesma cor do Edu. A minha cor é a única. Mas a minha é mais bonita, ó. Coitado. Metálico, ó que bonito aqui, ó. Ficou bonitão, pretão, ó. Combina com meus olhos. É, tá bonitão mesmo. Eu vou roubar o doff. O doff vai ficar sem. Eu estava falando, essa caixinha é boa pra viajar. Sim. Não sei o que dá pra guardar aqui dentro, mas dá pra guardar alguma coisa. Não, pô. O mousepad, ele tem que levar na caixinha mesmo. Ah, é verdade. Porque tem uma chapa. Isso. Mas basicamente foi isso daí. A gente passou o dia todo lá, conhecemos a empresa, conhecemos o dono, o dono é muito gente boa, falou com a gente. Inclusive, ele falou que lá nos Estados Unidos, se precisar de mouse, teclado, pra todo mundo, ele vai mandar pra gente, pra casa inteira, sem full razor. Pra não ter mais erro. É isso mesmo que eu queria falar. Eu queria agradecer eles aí pelo presente. Gostei pra caramba, eu acho que todo mundo aqui gostou. E agora, temos que ir pro shopping, porque o Portuguinha vai jogar futebol amanhã e tá precisando de uma chuteira. Ainda não comprei minha chuteira. Você vai me ajudar a comprar ela? Eu vou lá com você agora. Então, você vai me ajudar a comprar, pagando ela pra mim. Ah, vai cagar ou? Tá, Portuguinha, tem que jogar as caixas que a gente não vai conseguir levar e pegar as importantes. Mano, sério, até as caixas bonitas eu queria levar embora, velho. Não, mas a caixa não pode no avião. Não, é que ocupa espaço, né? Aí fica ruim, a gente vai ter que levar na mala. Aí tem que colocar bastante roupa, tipo, forrar por baixo, aí colocar os meus, forrar por cima, colocar o seu, aí forrar por cima de novo, aí não leva embora. Pra daí ficar, tipo, bem fofinho e nada quebrar eles. Dá lugar, custa só um teclado aquele? Eu sei disso! Por que você acha que eu tô aqui quase beijando o teclado? Quanto que custa um teclado aquele? Uns dois mil, mil reais, alguma coisa assim. O meu teclado que eu comprei que tá lá em casa, ele é stealth, ele não faz barulho. Ele eu paguei uns mil e quinhentos, eu acho que esse daí deve estar uns mil e cem por aí. Só em equipamento ali, tem mil do teclado, mil do fone, mais uns quinhentos do mouse, mais uns quinhentos do mouse do pad. Mano, tem uns três mil reais ali, só de equipamento que a gente ganhou. Eu tô amando eles. Muito obrigado pro presente. É caro? Eu sei que é caro, mas é bom. Eu acho que todo mundo que joga FPS ou sei lá, um Minecraft PVP, tem um sonho de ter aquele mouse ali, aquele teclado, porque o negócio é elite. Enquanto eu namoro meus equipamentos ali, eu vou esperar o Portugues se arrumar, porque daqui a pouco a gente tem que ir pro shopping. E temos que comer também. Eles falaram assim, já sei onde a gente vai comer. Outback. Aí fica fácil a escolha o que a gente tem pra comer. Eu já conheço quase o cardápio inteiro. Onde que ela vai então hoje? Não sei. Mano, eu sou o time da Argentina, pô. Eu sou o maior fã do Cristiano Ronaldo caindo tipo, na seleção do Messi, tá ligado? Sacanagem isso aí, tô me sacaneando. Onde que a gente vai comer? Ah, eu acho que aqui seria ótimo, porque eu tô com muita fome, pra outro lugar não vai ser muito legal, né? Mas onde? O que você tem aqui pra comer? Não sei, vamos procurar. Comprou? Agora eu estou devidamente equipado. Onde estamos? Estamos aqui no American. American. Estamos com tanta saudade da América, a gente vai comer num restaurante que se chama América. Aí a gente vai comer uns pratos diferentes, porque sempre quando a gente vai viajar ou vai pra outro lugar, a gente sempre vai no mais óbvio, que é o que a gente come direto. Então hoje a gente fez tudo diferente, pra dar sorte também. Você dê sorte aí, né? Porque se depender da habilidade do Portuga, vamos precisar de muita sorte. Você também é meio ruim das coisas que você faz. Não, a minha não. Nem sorte me ajuda. A batata já é diferente, hein? Carabouro. E o gosto, será que tá bom? Vamos ver agora. A gente não conhece nem o molho. Parece ser maionese. É batata rústica, né? Não sou muito fã, não. Vamos ver. É bom. É bom. Barbecue ranch. É uma mistura de molho barbecue com molho ranch. Não, tá falando da batata. Ah, batata é boa. É, ela é crocantinha, né? Bem boa. Tá na vez do Portuga pagar. Não é? Gente, tenho que falar pra vocês que eu gastei toda a minha economia comprando uma chuteira pra jogar amanhã. Então a situação tá freia. Tipo assim, Afri. Você tinha que pagar porque você perdeu no futebol pra ele. Só que tem o detalhe, lembra? É. O Portuga vai ter que ser meu pai. Pra quem não sabe, no final de semana ele tava sem cartão. Eu tive que pagar pra ele. Rapaz, menino come. Ah, como ele come? Eu não vi a hora desse dia chegar. E hoje eu falo pra você, Edu, que você pode pedir o que você quiser, tá? Passa a minha câmera aí e eu tô indo embora, tá, gente? Eu tenho que dar uma corridinha, tá? Pra exercitar um pouco. Então eu vou deixar vocês aí e comer faz muito mal. Passa a câmera. Eu come sua comida. Depois a gente manda fatura pra sua casa. Essa aqui que eu vou comer. Será que é bom? Isso é bom, Portuga? O Beirutão é bom. O Wafel sempre faz estranho. Isso aqui é queijo, ó. Chegamos no hotel. A comida lá foi boa. Eu tô tentando experimentar coisas novas. Eu tenho a mania de sempre ficar indo no mesmo lugar. Mas beleza. Amanhã é um dia incerto. Eu não sei se eu vou com o Portuga naquele negócio de futebol dele. Eu tô meio em dúvida ainda. Porque eu preciso editar alguns vídeos aqui no meu computador. Mas eu vou tentar ir com ele. Porque toda vez que tem alguma coisa ele vai comigo. Agora chegou a minha vez, né? Bosta. Queria compartilhar uma coisa com vocês. Meu dente tá doendo muito. A maioria das pessoas tem quatro sisos. Que são os dentes que nascem lá atrás da boca. Eu já tirei dois desse lado. Mas desse lado ainda não. E eu tô adiando faz muito tempo. Começou a doer. Eu tô com medo. Vou ter que tirar ele. É complicado. Porque você fica uns três, quatro dias com um negócio na boca. E não é um negócio comum. É buraco. Você fica com um buraco na boca. Porque você tirou um dente, né? Mas é inevitável. Eu vou ter que tirar esse dente. Vou ter que fazer um check-up pra ver como tá a minha saúde. Vou ter que fazer exame de sangue. Vou ter que fazer um monte de coisa. Porque eu tô indo pros Estados Unidos. Como todo mundo já sabe. E lá eu vou ter que me cuidar muito mais do que aqui. Porque lá o plano de saúde é muito caro. Então eu tô meio preocupado. Eu odeio fazer essas coisas. Acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Mas é importante. É importante, né? Porque querendo ou não você vai ver como tá a sua saúde. É muito melhor você ver como está a sua saúde agora que você tá bem do que ver como tá a sua saúde depois que você tá ruim. Porque quando você tá ruim já deu merda. Entendeu? Já deu merda. Então é muito mais fácil você ir procurar um médico agora que você tá bom do que procurar quando você já estiver sentindo alguma coisa estranha. Ou às vezes tá começando a sentir. Então isso já é um sinalzinho que tá acontecendo alguma coisa. É melhor você ir procurar um médico. Só que eu não gosto de fazer essas coisas. Eu não gosto porque eu odeio receber notícias ruins em si. Eu meio que corro do perigo, tá ligado? Mas fazer o que? Eu vou ter que fazer tudo isso em Londrina. Porque tá chegando a hora. A gente vai ter que ir pros Estados Unidos. Peguei meu passaporte hoje, né? Como eu falei pra vocês eu já tô com visto. Já tá valendo. A partir de setembro meu visto já tá valendo. E eu vou poder estudar nos Estados Unidos. Eu vou estudar um ano. Só que no meu passaporte o visto tá valendo quatro. Isso quer dizer que a mulher da imigração gostou. Foi com a minha cara. Ou ela só ficou com dó. Mas isso é uma boa coisa porque se eu quiser por exemplo ficar mais um ano eu já tenho visto que vale por quatro anos. É só se matricular em outra escola. É muito bom isso. É muito bom. Mas fica tranquilo que eu vou ficar só um ano só, tá? Eu acho. Se eu mudar de ideia eu conto pra vocês também. Agora tá na hora de ir embora. Fui!